Olá Brasil, tudo bem? Sou Alexei, sou francês e hoje eu estou com a Fernanda! A Fernanda do canal Coctel F. Então a Fernanda mora na França e ela vai contar um pouco de coisas que ela achou estranhas, diferentes na França. Então vamos lá! Quando a gente não está com franja, a gente fica com saudade da franja. E daí quando você corta a franja você lembra porque você se arrependeu de cortar. Entendi. Hoje ele está mais ou menos. Está ótimo. Você está pronta? Então vamos lá, Fernanda. Então você morou quanto tempo na França? Eu morei dois anos. Dois anos? E agora você está morando? Eu moro na Irlanda. O seu canal é para ensinar francês, né? Isso! Assim, não são aulas de francês, mas são mais curiosidades, coisas que eu achei sobre a língua francesa. Eu sou seguidor. Sou seguidor do canal da Fernanda. E eu também sou seguidora do seu. É? Vamos lá! Primeiro fato, primeira coisa estranha na França é que me conta. Umas casas, principalmente quando são as casas um pouco mais antigas, eu percebia que o banheiro... Muitas vezes você chegava no lugar que era o banheiro e já tinha o vaso sanitário. Só. Nem uma pia ali para você lavar a mão, porque se tivesse uma pia, eu ia achar normal. O banheiro é só o vaso. E aí, às vezes, você tem que sair dali e andar um pouco para você ir lavar a mão. Você pensa, poxa, vai sim! É, é. As pessoas vão ter que lavar a bunda e sair tocando na maçaneta para sair de mão suja. Esse ponto é muito ruim, né? É, é muito ruim. Bom, em lugares pequenos, primeiro é junto, como aqui. Mas em lugares maiores, sempre é separado. As pessoas preferem ser separado. Hoje em dia tem uma pia. Construir como uma piazinha, geralmente. Antigamente não tinha muito. E geralmente o banheiro é do lado do banheiro para tomar banho, né? Só que o que eu acho certo e o que as pessoas gostam separado, e não só é na França, em muitos países da Europa e assim, é que porque as pessoas não querem se lavar, onde as pessoas fazem cocô ou xixi. Senão vai fazer um cocô, tem um cheiro bem legal, e você vai escovar as dentes e se lavar no... Imagina a família. Um vai cagar de manhã, o outro vai tomar banho no cheiro da merda. O chuveiro ser separado do banheiro eu acho legal. Agora não ter nenhuma piazinha ali para você lavar a mão é... Eu achei estranho, mas acostuma, acostuma. É assim também na Irlanda? Nas casas mais antigas. Isso sobre os franceses em geral, eu não sei se é na Europa ou se é os franceses. Todo mundo fala mais abertamente sobre cocô. Ninguém liga, todo mundo fala, fala, ah não sei o que, cocô ali... Fala com mais tranquilidade. Você tá lá na França, ah não, porque eu tô com uma dor de barriga, porque... Ai, desculpa, preciso ir ali fazer um cocô. Aí você fica, ah... Você quer dizer que falar de cocô e de peido no Brasil é mais tabu? Não que as pessoas não falem, mas você tem que ser um pouquinho mais íntimo. Eu não posso dizer porque minha esposa Carol fala de cocô com qualquer estrangeiro que ela tá nesse dia de 5 minutos. Já falou que ela tinha uma diarreia de manhã. Então a minha referência de brasileiros não fala de cocô, tá um pouco errada, entendeu? Então vai falar com a Carol, você vai ver. Então você ficou um pouco estranhando com isso, tipo... Eu fiquei surpresa. Eu não te conheço, você tá me falando do seu cocô. É? Do seu cocô? Não, do seu cocô. Pô, eu tô misturando até quando tem que falar cocô, eu falo cocô agora. É, eu sei. Já aprendeu a diferença entre os dois. É, parece que não. Acostumou depois? Acostuma. Eu mostro ela falar do seu cocô também? Falo também. Agora eu vejo que eu... Me libertei. Isso que é ótimo, né? A gente se liberta. Quando você aprende uma outra cultura, daqui a pouco tudo vira normal também. É, é verdade. É isso aí. E o que mais? Ah, tinha uma outra coisa também. Tinha uma outra coisa que as pessoas falam. Ai, o que você ganhou de presente de Natal do seu namorado? Você achou estranho? O que é de Natal do namorado? Ah. É uma pergunta assim, direto. Aí, às vezes, você não tá querendo falar ou é uma coisa meio simples assim. Uma chupadinha. Foi saber, né? A gente não sabe. Não, esse ano foi mais fraquinho mesmo, né? Aí você pensa ali, pô, será que ela tá querendo comparar ali o presente? Mas não, é mais... E aqui não tanto? É, aqui eu acho que não tanto. Ou não tanto assim da pessoa e o seu namorado, o que ele te deu, né? Fala aí pra mim. Ah, foi isso aí. O que mais? Fala, uma lingeriezinha. Conta, vai. Eu acho que eu tô suando muito. Não, não dá pra ver. Alguém tá vendo aí que ela tá suando? Ei, não é pra pôr essa parte. Não é pra pôr. Vou, tchau, 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 tchau. Ai, não pode falar mais nada. Se não, demais tem controle aqui. Próximo. Os europeus, até os franceses em geral, eles são mais diretos. Eles precisam falar de uma coisa, eles vão e falam. Mais franco. Isso, francos e diretos. Sem dar um carinho na cabeça pra falar uma coisa um pouco... Paf na cara. É, porque os brasileiros eles gostam de... Ah, mas então, você sabe como que é? Será que você poderia... Ah, já ia não. Ó, teu cabelo tá feio. Paf na sua cara. Mas aí depois eu percebi que as pessoas falam isso pra qualquer outro francês. Ah, não, então beleza. Não era só comigo. De modo de francês. Você tinha que te acostumar ao jeito de pessoas de se comunicar, né? É. Que não era rude. Era pra ser malvada com você. É. Porque todo mundo era assim. É. Direto. Mas eu acho bom, sabe? Porque a comunicação vai ali, papo, não sei, que é isso e aquilo e vamos lá e pronto. Principalmente no trabalho é mais eficiente. Isso, exatamente. Porque isso acho que é um problema aqui. Profissionalmente as pessoas não conseguem falar porque nunca... Porque tem razão. Acho que no início eu deveria ter focado algumas pessoas falando alguma coisa mais direita, assim, sem perceber provavelmente, né? Acho que sim. Eu trabalho na Irlanda, mas a empresa é francesa. Ah, é? Tem bastante francês também. E você percebe mais ou menos isso. Quando é do lado francês é uma coisa... Não, é isso aqui. Isso aqui tá errado. Não, arrume e é isso daí, né? E é bom. Mas eu percebo, tem meu lado brasileiro que... Ai, será que essa pessoa não gosta de mim? Será? Aí depois eu falo, não, pô, é assim mesmo, é assim mesmo. É, pega muito pro lado emotivo, né? É, pro brasileiro é assim, né? Então isso é um negócio difícil de acostumar no início quando eu ser brasileiro pra morar na França, né? É, um pouco. O que mais? Mais uma coisa que é o fato de pegar a comida com a mão, tipo a baguete principalmente. Então a gente vai comprar uma baguete, a pessoa vai pegar a baguete com a mão, vai colocar no pacatinho ali, mas metade, né? Te entrega e vai pegar o dinheiro e vai te dar o troco. Isso pro brasileiro é uma coisa tipo... Eu quis firmar isso da última vez na França, só que em todo lugar que eu fui tinha papel pra pegar, sabe? Eu não achei prova, no supermercado eu ia ter um papel inteiro na padaria e com um papel aqui pra pegar. Só pra poder enfiar aqui, bem esse tamanho de papel. Quando a padeira te dava uma baguete sem camisinha, sem proteção nenhuma, assim, você tava tipo... Você pegava assim... Ficou assim, tipo... Limpando, assim... Vamos mudar, vamos mudar. Vamos mudar. Para de tocar minha baguete, mano. Mas assim, não me incomoda, é uma coisa que o olho percebe no início porque é fora do teu padrão ali. Mas, ah, vamos aí, segue a vida, né? E passou mal de alguma coisa? Nunca, não passou mal. Não, 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 então tá tudo bem. É que o francês ele acha que o pão ele é anestesiado. O pão não pode sujar o pão. Isso é o tulipa. Eu acho que devia ser isso. Ai, saudade de uma baguete. Na Irlanda não tem baguete como na França. Ah, tem, mas nada vai ser igual. É, claro que não. Eu acho que tá aqui falando umas coisas estranhas, mas eu sou suspeita pra falar porque eu acho tudo lindo. Ai, o baguete. Adoro macarrão. Ai, deixa eu parar de falar de comida que eu começo a falar de comida. Uma outra coisa que eu lembrei agora também é sobre as festas. As festas do povo jovem. Olha só, parece uma pessoa de idade falando. É... Festas universitárias. Festas universitárias. Festas universitárias. São loucas, são loucas. São muito loucas. E o que aconteceu com essas festas? Não, o povo ficava pelado. E assim, no Brasil o povo bebe e tal, faz umas coisas. Ninguém é pelado, né? Mas ninguém fica pelado. E assim, é um pelado assim que, ah, olha aí, tem mais um pelado na festa. Ficou chocada um pouquinho de ver os pintos na festa? Não, porque a gente tá muito tempo. Uh, uh, uh. Cada vez se diverte da maneira que achar melhor. Exatamente. Mas ficou chocada ou gostou? Eu achei interessante. Aquela que não vai se entregar, né? Interessante a forma das pessoas se expressarem. Se expressarem. Exato. Principalmente sem a cuequinha. É. A pessoa não tem, não tem. Mulherada também? Não. Não, só homem. O homem muito bêbado. É. Tira a cueca. É. É. Verdade. Até na minha cidade tem um pub que ficou meio famoso assim. Porque sempre tinham pessoas começando a fazer striptease. Mulherada ficava só de calcinha assim. Ah, dançando. E pessoas que vão no bar, que são clientes. Muito bem. É isso que é engraçado. Ninguém foi contratado pra fazer isso. São pessoas. É. E o Brasil que tem uma fama assim um pouco mais. A gente vai lá e vê essas coisas. A gente fica jogando. A gente fala. Nossa. E a gente que leva fama. Rola bastante a pegação aqui, né? No Brasil. É. No Brasil é mais a pegação. O povo não fica pelado, mas é mais a pegação mesmo. É um espúdico. Foi muito a pegação, mas espúdico ao mesmo tempo. Exatamente. Lá é talvez menos pegação, talvez. É. Mas é mais como se mostra. Mais aberto sexualmente, talvez, né? É. Isso é diferente. É. Uma outra coisa que acontece bastante. Quando você vai, por exemplo, numa festa entre amigos, acontece bastante de alguém surgir com uma atividade. Normalmente, o dono da casa. A gente fez um jogo. Isso. É um jogo. Isso aqui no Brasil nunca vai ter. Não, é. É meio brega, assim. Apesar que eu participei e eu acho legal. Porque são jogos assim, tipo, pra você se entrosar mais com as pessoas que estão na festa. A ideia do jogo é legal. Mas se você faz isso no Brasil, chega na casa de alguém e a pessoa tá lá dando os bilhetinhos. Ó, você vai ter que fazer isso. A pessoa vai falar. Que? Não, mano. A minha bela ali, que é isso. Vim ali pra ficar de boa. Sabe? Sim. Boa. Me lembro do início que eu cheguei aqui. Eu fiz no ano novo. A gente chegou numa casa com todo mundo. Eu inventei um jogo. Ah, tinha que tirar no chapéu e tinha que, sei lá, dar um selinho pro cara da sua direita. Aí o cara da direita tinha que fazer uma posição sexual com o cara na sua esquerda. Todo mundo tinha que ter uma foto. Era idiota num nível bem... As pessoas curtiram. Sim. Todo mundo não curtir, todo mundo fez. Aqui ninguém vai puxar assim, sabe? É cultural. Ah, ele é o estrangeiro. Vamos agradar. Vamos fazer o que ele tá fazendo. Se for um brasileiro que faz isso e não vai falar. Pô, cara. O que você tá fazendo? É. Então se você propor uma atividade e as pessoas... Pô, eu vim aí pra tentar pegar a menina ali. Agora você vai me fazer fazer aqui uma posição sexual. Acaba comigo, né? E não vai enrolar nada essa noite. Porque o brasileiro é muito dessa, né? Ele tá ali e ele tá sensualizando na festa. Não vou fazer. Não vou pagar mico, não. Mais uma coisa? O queijo. O queijo depois do jantar sempre foi... É uma coisa que eu adoro. Mas no começo, quando você percebe que todo mundo terminou de jantar e fala... Ai, o queijo? Põe aí o queijo. Vamos comer o queijo. Você fala, pô, compraram um queijo meio especial? É só hoje? Aí você pensa, não. É todo dia. Queijo? Queijo com pão. Porque pra gente queijo com pão é café da manhã, né? Queijo com pão. Ah, mas não é daqueles queijos. Não, daqueles queijos 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 tem. No francês se chama de sem gosto. E assim, que não é queijo? É verdade, verdade. Caceta de francês. Caceta de francês. Caceta de francês. Caceta de francês. Eu já entendi que quando você fala queijo pra um brasileiro ele vai ter uma imagem. Você fala queijo pra um francês a imagem é de uma coisa completamente diferente. Total, total. Todos os dias? Sim. Eu não entendi. Se tu te habitué, sabe? Sim. Acostumei sim porque o queijo tá bom, né? Aí você come assim e fala, nossa, isso aqui é muito bom. O problema é que vai engordando, né? Quando você fica pra França. Ah, sim, né? Você engordou lá? Engordou quanto? Não vou falar. Mas eu, por exemplo, não acostumei com arroz e feijão. Mentira. Todos os dias não. Uma vez. Não, aquelas 15 dias assim, mas todo dia não. Mas também eu não comia queijo todos os dias, realmente. Ah, é? Não. Um dia sim, um dia não, talvez. Um dia sim, um dia não. Já tava bom. É, tá bom. Você não quer me falar as coisas bem ruins, na verdade. Coisas bem ruins, deixa eu te dar um sábio. Deixa eu te dar um sábio. Bem a verdade. Bota água, bota tudo dentro, lava. É, mas isso aí pra economizar água? Exatamente, pra economizar. É muito bom, né? Era coisa que eu mais achava estranho quando as pessoas faziam isso. Você põe ali água quente, um pouquinho de detergente, deixa até sua louça de molho esquecido de tirar. Mas é com água quente, porque já tem água quente, então a gordura sai. A gordura sai. A gordura sai. Mas eu já vi que você lava assim, e não necessariamente você enxágua, porque a água ali já lavou, sabe? Você quer dizer, faz dentro e tira e tá bom, mas você acha que ainda tá sujo? É. Eu às vezes até lavo a louça assim, porque eu aprendi. Mas fica sujo mesmo ou não? Depende. Mas se for só a louça do café, não tem problema. No começo eu chapa muito e falava, meu Deus, que coisa foda. Ah, que merda. E no final você acabou fazendo de boa? Acabei fazendo e achei até bom, porque o negócio fica ali de molho e tal, você vai ir mais rápido pra lavar a louça. Mas pra mim no Brasil fazer a louça com água fria, foi horrível. A gordura fica na esponja, então eu faço o que você falou. Eu boto água pra ferver, eu jogo em cima, eu tiro com um negócio especial pra tirar, que depois eu boto de volta na água quente pra tirar a gordura disso. Que trampo. É pra gente tomar. E aí me fala, Fernanda, Francesa toma banho? Francesa toma banho. Claro que toma banho. Como assim? Impossível. Mas você combinou comigo ali agora que era pra eu falar isso. Fala a verdade. Ah, eu acho que toma. Que nem eu falei, eu não reparo. Porque como brasileira você chegou na França e falou, bom, já sabia, ninguém tomou banho aqui. Não, eu não cheguei com essa ideia. Muita gente fedida? Tem pessoas fedidas, mas não necessariamente são os franceses. Bem, a diferença é que na França às vezes você vai ter a pessoa fedida num lugar onde você não espera. Pode ser que você esteja na faculdade. E na Irlanda é menos que na França? Já que é tão frio que as pessoas não suam, né? É porque assim, na verdade eu não conheço muitos irlandeses. Os franceses não tomam banho tem um pouco de verdade? Eu não sei se é porque eles não tomam banho, mas que às vezes tem um cheirinho. Aí, uma outra coisa. Bom, eu não ia contar, mas já que você que tocou no assunto, ao mesmo tempo que a gente estava falando aqui dos franceses, ah, franceses toma banho, não toma banho. Quando eu cheguei lá na França, as pessoas tinham um estereótipo de brasileiro que eu não esperava. O samba, o carnaval eu até esperava. Não. Agora as pessoas falavam, ah, mas a Fernanda você é brasileira, mas você nasceu mulher, você foi operada, alguma coisa assim. Eu não entendia porque aquilo se repetia, sabe? É porque o grande estereótipo dos brasileiros na França é homem travesti, né? Mas eu não sei o motivo disso. Será que os brasileiros vão pra lá pra se operar e ter uma vida mais feliz? É que mudar de sexo aqui é baratex, né? Na Europa é caro, eles sabem que elas podem ganhar euros se prostituindo, então a referência é tipo, travesti brasileiro, porque tinha um monte. Que engraçado. É que a vida talvez é mais difícil pra eles aqui que lá. Exatamente, talvez por isso eles fazem a operação aqui e daí vão pra lá porque lá tem um pouco, não que não tem preconceito, mas tem um pouco menos. Menos. Um pouco menos. Brasileiro tem muito preconceito. Brasileiro eu acho muito preconceituoso. Você percebe aqui, né? Nossa, que é gay, né? É engraçado porque na França ninguém sabe que os brasileiros e também os americanos falam que a gente não toma banho. Ninguém sabe, né? Isso na Europa ninguém sabe. E a mesma coisa pra vocês. Brasileiro não sabe que lá na França tem o estereótipo de ser travesti. Pois é. Pois é. E também precisa não falar, como assim você é brasileira? Você é branca? É. Não, isso direto. Em qualquer lugar, não só na França, em qualquer lugar. Se é brasileira, se a pessoa nunca foi no Brasil, ela vai falar, não, mas sua cor de pele não é de brasileiro. Você não parece brasileira. Engraçado, as pessoas vêm te falar, não, mas você não parece brasileira. Ponto. Mentira que você é brasileira. Mentira, a moça tá a sua cartão de identidade. Não tô acredito nessa. Na brasileira não tá nada. Eu sou de Curitiba e as pessoas lá são parecidas comigo. Na verdade, eu tenho até o discurso preparado, né? Então, o sul do Brasil, as pessoas são assim também. Você tem que se justificar cada vez. Tem. Você tem que se justificar que você não é travesti. Travesti é a pior parte, né? Eu tenho que me justificar que eu tomo banho, então eu conheço a história. Você toma banho e eu não sou operada. Eu não sei. Eu juro, da primeira vez que eu vim aqui de feiras, eu tava com os amigos, a maioria de descendência é italiana ou japonesa. A gente passou ano novo, tirou a foto e mandou pros meus amigos da Alemanha. E todo mundo falou, cadê seus amigos brasileiros? Eu falei, são todos brasileiros. Eu sou e é o único gringo lá. Eu falei, mano... Não tem cara de brasileiro. Não tem cara de japonês, de europeus. O que que tem a ver? Acho que todo mundo achou estranho. É. Acho que a maioria do mundo, uma brasileira é uma mulata. É. Não é isso. Isso não é representativo do Brasil, quase pro mundo inteiro, né? Pois é. É verdade. Então, mas... Fernanda, acabou? Ah, acho que acabou, né? Acho que acabou? Tá bom. Deixa eu ficar falando aqui. Acho que acabou. Muito obrigado, Fernanda. Obrigada você pelo convite. Então, pra vocês que estão estudando francês, eu recomendo o canal Cocktail F da Fernanda. Muito bom. Valeu. Se inscrever no canal dela. Também se inscrever no Brasil, né? É muito importante isso. Me seguir no Instagram e no Facebook. Muito obrigado. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, no Brasil. E no final, vou botar todas as coisas que você falou. Ah, sim, ah, sim. Beleza. Você quer que eu suba aqui, ó? Enquanto eu for? Você acha que a Carol pode me emprestar um salto? Pode ser. E aí, melhorou a altura? Agora com o sapato da Carol. Com o sapato da Carol, já dá pra sambar. É verdade que Fernanda fala bastante, hein? A máquina... Nossa, pior que eu. Pior que eu. É verdade.